Maximiliano Alves de Moraes O último voo deu encarvoado Nascia a fronteira Como tantos outros Que a própria vida madrinha Pra que percorram a linha Dos ofícios de um campeiro Quem foi? Parido no campo Por certo, vai alombrar Fazer corda ser tropeiro Capataz, peão ou caseiro Quem foi? Parido no campo Pode ser esquilador Ser mascate, bolicheiro Carreteiro ou domador E ele Assim Quando o piazito Xangueava Estava curando pique em comparsas O seu berço Humilde E pobre Repontava-lhe ao labor Também doiam alguns cobres Na linda com pareleiros Corpo franzino E ligeiro E ligeiro Foi nas canchas Vareador Pela escura como a noite Olhar da estrela boieira Peito estivado de sonhos E uma alma leve E uma alma leve e branca Qual nuvem que paira só No limpo céu da fronteira Já mocito Negro guapo Tirou boladas em domas Tentou a lida da trança Pegou o pordinho cercado Foi efetivo em estância Mas terminou despachado Assim então Viu-se na vida Um estorno Sentiu vontade Da morte Pediu a Deus Para morrer Pois Quem dá a luz É quem apaga Quem cuida a porta É quem cobra Mas a vida É mesmo um conto Em certa manhã de maio Morre o coveiro Anastácio Não há ninguém Para enterrar O negro O vício vazio Naquela tarde de frio Passou a mão no mapa O negro O negro Pele de noite Olhar de estrela Que não foi Pelo de instância Muito menos Do mau potros Virou coveiro de ofício Com a morte Com a morte de Anastácio Morreu um Morreu um Nasce outro Dali em diante Dali em diante Dali em diante O preto Antes vagante Virou Sepultador Sua arte A inumação Sempre lhe dando Solito Dava descanso O proscrito Em seu cerrado Caixão Sepultou Indio valente Pai de família E ladrão Abriu cova Para criança Aterrou Corpo de andante Sentou Lápide de peão E este Seu funesto Ofício Dava-lhe Ar Misterioso Preto Sinistro E cisudo Levou Alcunha De corvo Deixou Descer Um estorvo Para Atumulizar A vida Sendo Corvo Um Encarvoado Como Narrara Simões Esperava Nos galpões Notícia De algum Finado Anos A fio Dando fim Em corpo Isento De alma O Encarvoado Enterrava Quem Se ausentava Da vida Era uma Lida Sofrida E por isso Foi aos poucos Passando Entender Os loucos Vendo Na morte Guarida Quando cobria De terra Mais um Mente Que Seria Sentia Uma Fade Cal Em sua Própria Alegria Um dia Um dia Não Tinha Morto A vida Era Sossego Em sua Cama De Pelegos Dava Boca O Pensamento E Sepultando A vontade E a Gana De andar Pelo Mundo Ele Cavocava Fundo O campo Santo Da desilusão Não Pode Ser Peão Campeiro Não Pode Galopear Outros De Tanto Dar fim Aos Outros Resolveu Dar fim Em si Foi Hora De Dar A Outro O Que Anastasio Lhe Dera A Alma Virou Tapera E Um Peito Ninho De Dor De Tanto Enterrar Os Outros Queria Ser Enterrado Sete Palmos E Um Estrado Pra Ninhar O Corpo Preto Era Negro Analfabeto Dispensava Lapidário Campeou Então O Eucalipto O Mais Alto Do Capão Trepou Na Grimpa Apostado Pra Lançar-se No Chão Lá No Alto Do Eucalipto Pensou Então Desse Eucalipto Vou Voar Porque So Corvo Na Vida Fui Um Estorvo Esta Morte Fui Solução Agora Eu Parto Pra Um Vo Quero Escrever Um Prefácio Diferente Da Anastácio Que Se Deitou Na Minha Mão Agora Eu Parto Pra Um Vo Sem Fazer Meu Sucessor Pois Cumprindo Meu Labor Quero Enterrar-me No Chão Muito Obrigada